Olá, meu irmão, minha irmã, que alegria a gente estar aqui hoje para mais um dia do nosso Palavra Encarnada e hoje, 16 de outubro, segunda-feira, nós nos reunimos mais uma vez em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendem-lhes o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozamos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Bem, pessoal, hoje a liturgia nos propõe o Evangelho, que está lá em Lucas, capítulo 11, versículos de 29 a 32. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer, esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o filho do homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará, juntamente com os homens desta geração, e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão, juntamente com esta geração, e a condenarão, porque eles se converteram, quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Meus irmãos, minhas irmãs, essas são para nós, palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, bem pessoal, esse evangelho, assim, Jesus é duro, e ele é, na verdade, uma continuidade dos evangelhos que nós meditamos ali na sexta-feira e no sábado da semana passada, e é forte, né? A gente perceber que como Jesus, ele vai direto na raiz das questões, porque Jesus tinha realizado uma cura, né? Tinha expulsado um demônio de uma pessoa, e uma cura espiritual, né? E ali da multidão, as pessoas duvidam, né? E uma mulher pede um sinal para mostrar que aquela cura tinha sido realizada por Deus. E aí, depois vai continuando o diálogo, e Jesus fala isso, que esta geração é uma geração má, ela busca um sinal, mas nem um sinal ele será dado, a não ser o sinal de Jonas. Aqui, é forte a gente ver, porque Jesus, ele atraía muitas pessoas. Muitas pessoas vinham até Jesus, mas, na verdade, poucas pessoas estavam dispostas a verdadeiramente abraçar aquilo que Jesus trazia. Muitas pessoas seguiam a Jesus, porque estavam ali, né? No meio daqueles outros, porque era bom de ver os milagres, os prodígios, os sinais, mas não estavam dispostos a abraçar a missão com Jesus, a acreditar em Jesus, a ter as suas vidas dependendo daquilo, a verdadeiramente passar ali por um processo de conversão, de mudança. Não, elas tinham as suas próprias convicções, elas tinham os seus próprios planos, os seus próprios projetos e todas as vezes que eu olho para estes evangelhos aqui, vão trazendo ali a dureza dos corações, a pregação de Jesus, as propostas de Jesus, né? Aquelas propostas, os chamados de conversão, de mudança de vida, sabe? De abraçar o novo de Deus. Eu vejo e trago para a nossa realidade como nós somos muitas vezes exatamente assim. Deus, ele vai nos fazendo propostas, Deus, ele vai nos fazendo o seu chamado e a gente vai inventando desculpas para não abraçar o chamado de Deus. Ele diz, não, me dê um sinal. Na verdade, Jesus ele fala, vocês pedem um sinal, mas vocês não querem um sinal. Vocês querem é fugir aquilo que Deus está lhe pedindo. Vocês querem, na verdade, não abraçar aquilo que Deus está pedindo a vocês e vocês ficam colocando empecilhos, ficam criando de dificuldades para não abraçar a missão, para não abraçar a proposta do Evangelho, para não abraçar aquilo que é chamado de Deus, aquilo que é vontade de Deus na vida de vocês. É isso que hoje Deus está nos falando aqui. Será que tem, meu irmão, minha irmã, alguma coisa na tua vida que Deus já está mostrando, que Deus já está ali chamando, sinalizando e você fica, não, Senhor, mas talvez não está claro ainda. Ainda seria bom o Senhor ser mais claro, mostrar um sinal, nos dar algum, enfim, alguma clareza de que é realmente essa a tua vontade. Deus te adora, meu filho, não vou dar mais nenhum sinal, porque aqui está aquele que é o autor e o Senhor da tua vida e eu estou te chamando e eu estou te pedindo, confia em mim, confia em mim. Jesus, ele é muito claro quando ele fala isso, quando ele fala da Rainha do Sul, quando ele fala de Jonas, ele fala aqui está quem é maior, aqui está aquele que não é homem nem mulher, aquele que é Deus e é Deus quem te chama e é Deus quem te propõe e é Deus quem faz a ti esta vocação e te dá como caminho de felicidade, como caminho de salvação, como caminho de cura. Do que é que tu tem medo, afinal? O que é que te falta para abraçar aquilo que é plano de Deus, aquilo que é vontade de Deus na tua vida? O que é que te impede para dar os passos concretos necessários para que este abraçar não seja só da boca para fora, mas que seja a tua vida sendo transformada pelo Evangelho, transformada por Cristo, porque dizer que somos de Jesus é uma coisa, mas verdadeiramente abraçar na nossa vida aquilo que é vontade de Deus é outra coisa. E Deus, ele é muito concreto na sua vontade, que nos fala por meio da sua palavra, que nos fala por meio de sinais também e que nos fala também, especialmente a nós que fazemos parte de uma família religiosa, que nos fala por meio da comunidade, da igreja, que nos direciona, que nos dá ali o caminho do carisma, que nos dá aquilo que para nós é o nosso projeto de salvação, é o nosso plano de salvação que Deus nos dá. Então, será que você não está fazendo pouco caso daquilo que são os direcionamentos da comunidade para você que é consagrado, que é discípulo, as regras de vida da comunidade, a tua missa diária, o teu encontro atualizado com o mistério cristológico, com Jesus abandonado, a vivência nos centros sociais, sabe? O teu terço, a oração do santo terço, a consagração à Nossa Senhora. Será que nós temos abraçado você, meu irmão, minha irmã, que são nossos acolhidos? Será que você tem abraçado aquilo que é direcionamento de vivência? Será que você fica ali, as orações dentro da casa, as orientações do coordenador? Será que você fica ali fazendo pouco caso, achando que ele está querendo dificultar a tua vida? Mas não, Deus está querendo te salvar. Deus está querendo te fazer um homem novo, uma mulher nova. Mas para isso, Deus precisa do nosso sim. Deus precisa da nossa disponibilidade de coração para abraçar aquilo que é a vontade dele. Aqui, eu peço, nós podemos pedir juntos a intercessão de Nossa Senhora, aquela que de tudo se despojou, se despojou dos seus planos, dos seus projetos, da sua vontade, para ser toda de Deus. Eis aqui a serva do Senhor, aquela que é cheia da graça, em tudo em Maria, é presença de Deus. Então, que nós possamos também, nós, nos esvaziar, meus irmãos, nos esvaziar daquilo que é plano nosso, daquilo que é projeto nosso, daquilo que é vontade de nós, para abraçar concretamente no nosso dia a dia, nas nossas escolhas do cotidiano, na nossa casa, na casa de acolhimento, na vida comunitária, na vida da igreja, no nosso trabalho, aonde Deus nos coloca, abraçar, sabe, sem jeitinho, sem meias palavras, abraçar com totalidade aquilo que é plano de Deus, aquilo que é vontade de Deus na nossa vida. Tomemos posse, meus irmãos, daquilo que Deus já dispõe como caminho de salvação para a nossa vida e colhamos os frutos da obediência, colhamos os frutos da pobreza de coração e um coração que se faz pobre para ser todo de Deus. Colhamos os frutos de santidade, colhamos os frutos de conversão, colhamos os frutos do nosso serviço na comunidade, que você vai ver a graça de Deus acontecendo. Amém? Então, pedindo a Nossa Senhora, aquela que foi feliz porque acreditou, porque de tudo se despojou para ser toda de Deus, pedindo a intercessão também dos nossos santos baluatos, que souberam viver tão bem essa pobreza de coração, para que o nosso coração também esteja disponível para abraçar a cada dia o Evangelho, a cada dia o louco de Deus, a cada dia o nosso carisma desta comunidade e aquilo que para nós é a vontade de Deus. Pedindo, no meio dessa Ave Maria, nós rezamos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, pessoal!